Encaixando pro cara e medando, usando o meu bom senso. E no final, o WSR vai medando. A gente faz isso aí, que essa é a nossa primeira aula, tem sido linda e esclarecedora pra vocês. Ó, e aí, qual que é a nossa proposta pra esse curso? Ser uma turma de alto rendimento. Uma turma que seja, cara, linda pra todo mundo.